O governo não tem critério, o governo pode lutar e reconhecer uma comunidade, ele não tem, ele teria que ter uma mão acalmente atual, mas gente, tem que ter um ministro, não está muito atual, mas gente, tem que mudar o foco, o foco desse aí é a própria universidade, então você tem que levantar isso às universidades para fazer a bolsa, é uma das normas de ser formada, isso é só articular nas universidades, quer dizer, pode parar. Olha a diferença que tem lá o trabalho cultural, a comunidade, o que eles têm, o que faz? Não tem instrumento para medir isso, o capital intelectual, a produção intelectual, esse método de forma de código, como que mede? Posso, desculpa, fazer o comentário, eu realmente acho que, neste momento, isso não é problema nosso, não é isso que a gente tem que colocar no documento, não é como mede, a minha leitura é muito clara e vai na linha do certo, a universidade já tem esse modelo, o modelo não funciona, bom, isso é outro problema, já tem, não existe um modelo que reconheça esses atores, o que a gente tem que colocar é a problemática mesmo, é dizer, que existem meios de quantificar, existem, sem ter todas as comunidades de software livre que trabalham com algum modelo, qual é o modelo que o poder público vai discutir? é para isso que a gente vai começar uma série de reuniões, o documento, ele é um documento de, olha, legal que você falou que isso era legal numa reunião, agora a gente tem que ver como é que faz na prática, mas esse documento tem que sintetizar essa intenção, e eu acho que esse documento, na verdade, não existe instrumento de universidade, a universidade, quando você faz pesquisa, vai em cima de editais, então o CNPG é o caso digital, mas os editais são demandas das universidades, é articular, não é criticamente isso, mas é muito bom, você tem que ter, o ideal é você ter editais, que já é com ele lá, contribuições, editais para desenvolvimento de coisas e tal, aí você já, o próprio governo, interesse, põe nesses editais e sai, porque não tem nem edital, o edital, o CNPG é o da CAPES, exige que você seja doutor, o pessoal nosso que desenvolve, grande parte do nosso pessoal, tem os acadêmicos e tem uma moçada que nem faculdade, a doutora é organizada para a doutora é coordenada, não tem edital, não tem edital, não tem edital, teve um local institucional, quando o mercadente veio aqui, não veio falar de um doutor, a proposta dele não existe um sistema de apoio, na verdade, o que a gente tem que falar para ele, que existe um sistema de apoio às universidades, tem que ser melhor trabalhado, por exemplo, o professor Flávio Pão da USP conseguiu recursos da FAPESP para construir o Instituto de Software da USP, então legal, mas quem que participa? A estrutura universitária e tal, eles vão até dar uma abertura para conversar com a comunidade, mas nós não temos um sistema, não existe um sistema que consiga fazer política de fomento, incentivo, que não seja para uma empresa, que não seja para a universidade, não existe, nós queremos um sistema que seja inovador, porque vai reconhecer a dinâmica da nossa comunidade, vai reconhecer que a nossa comunidade desenvolve código fora da universidade e fora das empresas, não é contra, é também com universidades, também com empresas, mas não é a empresa e a universidade, se a gente conseguir montar um sistema desse, me parece que eles estão com sensibilidade, vai melhorar a própria universidade, é esse que é a questão, então eu acho que a gente devia ter esse documento, entendeu? Eu posso falar uma coisa assim? Não, eu acho que são duas coisas distintas, mas que são complementares, quer dizer, uma coisa é mexer na ordem que já está estabelecido, é possível, quer dizer, é possível você abrir editados um pouco mais abertos, para lá, 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 eu acho que esse documento, ele tem que começar com essa história que é inovadora, que é uma possibilidade do Estado financiar aquele que não é reconhecido pelos câmeros acadêmicos. A gente quer hackear o sistema. É, agora, por isso que eu acho, Sérgio, que é importante que no mesmo documento venham as outras coisas. Não seria o caso de conhecer a emergência da sociedade tecnológica que não está ligada nem a empresas e nem a outras universidades? Não, sim, mas veja, mas é uma coisa de... A gente tem que ser reconhecido nessa reunião hoje. Não é? Porque é, a gente tem que ser... 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 Estou perguntando, Ignorante, por que até hoje não se fez a articulação com a universidade para ter bolsa nesse sentido que eu ia falar? Fez. Nós temos 12 anos já com o Wesley e não se fez nunca uma força dessa? Eu te falo, eu te falo, quatro projetos que eu te envolviu diretamente que tiveram o bolso. Sim, gente, peraí, não sei o que está acontecendo. A gente está fazendo documento. Não, não é a dúvida. Cara, ninguém está fazendo documento agora. A gente está vestindo esse documento durante a semana. Essa aqui é meio que... Não, eu quero dizer isso. Não, é uma questão. Eu acho que a lógica que a gente está fazendo aqui é uma discussão muito inspirada e isso que aconteceu no próprio Ministério da Cultura. Quer dizer, tudo isso é possível e deve ser feito. Articular, tegogista, tegilar, tegicar, tudo isso é possível. Por isso que eu acho que tem que estar na parte de baixo do governo. O que não existe nesse país, e é difícil fazer isso existir por conta dos tribunais, da burocracia, mas se o Ministério tem desejo de avançar nisso, a gente tem que aproveitar esse movimento. É uma agência de financiamento daqueles que não são reconhecidos ou comercialmente, empresarialmente, ou academicamente. Então, eu acho que esse é o ponto, digamos assim, que seria a chave desse documento. Agora, deveria ter embaixo mais coisas, inclusive ligadas à universidade. Eu quero que tenha coisas ligadas à universidade. Agora, eu não quero que as coisas que tenha ligado à universidade sejam entendidas como universidade contra o financiamento do que não é universitário, nem o que não é universitário contra a universidade. Então, eu acho que aí, se a gente consegue colocar depois, para ser desenvolvido, vários outros pontos, dá uma dimensão maior e não fecha nesse grupo. A gente pode ir ampliando as questões à medida que o Ministério tenha disponibilidade. Mas a gente, digamos assim, concentra os esforços iniciais nessa ideia dessa criação, que não é simples, porque você vai encontrar a burocracia do Estado para poder fazer esse tipo de financiamento. A gente pode encaminhar nessa linha que o Nelson falou. A gente encaminha, na verdade, um documento que abre com o carro-chefe, que é preciso reconhecer isso, essa agência, e a gente coloca os eixos, as propostas. E a gente dá um prazo de a gente fechar esse documento online ali até, não sei, eu acho que a gente pode fechá-lo até dar uns sete dias, e não nessa segunda, na outra, a gente fecha o documento. Antes, a gente já encaminha para o MCT o nome do pessoal do Zunucos, desse grupo, desculpe, só que tem um negócio. Eu sugiro que a gente, para escrever esse documento, enfim, quem quiser colaborar é aberto, todo mundo pode participar da elaboração dele, não precisa ser só os membros do grupo, eu acho. Acho que pode ser mais ou menos. Não, e se a gente deixa aberto e se espreza também, ao mesmo tempo, para não ficar solto e ninguém fazer. Não, eu me responsabilizo escrever, eu acho, conversei com o Jomar, ele se responsabiliza também a ajudar. Eu acho que muita gente vai poder colaborar com esse texto. Não vai ser um texto primoroso, sei lá, não é um plano e tal, porque nós vamos fazer em um curto espaço de tempo. Mas eu acho que a gente tem que fazer um documento que não é simplesmente colocar os itens, que tem que ter os itens também. Mas a parte... Aí, com essa agregação que o Nelson sugeriu, põe as propostas que não são desse novo sistema, são das universidades, ou seja, as empresas também, e agrega no único documento. Se pudermos fazer assim, então, eu acho que a gente devia divulgar, o Paulo já estava, ele abriu, ele divulgar o interesse aí do... desse... desse... que a gente vai usar para escrever. Pode ser? Pode. A gente criou uma lista de e-mail também, eu sei. Lista de e-mail é uma... Eu digo, eu sei que eu também trouxe atrasado.